Acidentes gravíssimos que ela provocou Quando Amber tá correndo ali pra trás do Wade Ela deixa um rastro de destruição E um dos acidentes gravíssimos Foi quando ela tocou ali no Sr. Grama Queimando basicamente todo o elemento de terra Ele ficou completamente ali sem a sua pelagem, digamos assim Ela nem se desculpa e sai correndo Sem mesmo pensar sobre o que esse elemento tava sentindo E mais uma vez, em uma das escadarias Ela acaba derrubando ali mais um elemento de terra Dessa vez, de forma responsável, uma criança O garotinho de terra começa a rodar, a rodar até o fim da escada Deve ter se machucado Isso, entre outras coisas que ela provocou durante o caminho Tudo isso pra seguir o Wade Você morre se cair na água? Uma tragédia quase aconteceu O sobrinho do Wade é um moleque travesso Mas será que ele não sabia que seres de fogo morrem ao ser cobertos por água? Pela cara que ele fez aqui, parece que ele sabia o que tava fazendo Mas precisamente nesta cena, vemos que o Wade levou o Ember pra apresentar aos seus familiares Porém a ideia quase se tornou em uma tragédia Quando o sobrinho mais novo de Wade tentou descobrir o que acontece com elementos de fogo se caíssem na água Você morre se cair na água? Marco! Tá, a gente pode até pensar que ele queria descobrir isso Mas quando vemos esta cara do moleque Está claro que ele sabia muito bem o que iria acontecer Elemento fogo e água não combinam Parece que o garoto tem um certo preconceito com os elementos de fogo Isso pela coragem que ele teve de fazer isso com o Ember Não, não é um menino travesso Mas sim de alguém com muita raiva Que quase causou isso Marco! Meninos! Não odeiem a gente! Bowser e Turrão tem algo em comum e eu vou te contar o que é Elementos não se misturam Os dois personagens estão apaixonados do que parece ser um amor impossível De um lado temos o Turrão que está apaixonado pela Ember Nessa cena ela acaba com as esperanças do pequeno garotinho Desculpa amigão Do outro lado a gente tem o Bowser apaixonado pela Princesa Peach Um vilão odiado por todos do reino dos cogumelos Não tem sorte para o relacionamento é o Bowser Porque no final a gente percebe que o pequeno Turrão Já está lançando ali seu charme para um elemento de fogo E parece que ela está gostando Agora aqui me surgiu uma pergunta Será que o Bowser já teve alguma namorada? Diferenças que tem entre o trailer e o que aconteceu no filme Em um dos momentos do trailer a gente vê que Wade e Ember estão discutindo lá na frente da prefeitura Ali na porta de um dos escritórios que tem lá E a gente já observa que está escrito a palavra Departamento Mas no filme pessoal, nesta mesma cena, neste exato momento Em vez de estar escrito Departamento Está escrita a palavra, a sigla na verdade A famosa sigla da Pixar A113 E essa é uma referência que a gente vê sempre em todos os filmes da Pixar E agora uma das cenas que mais foram mudadas No primeiro teaser a gente vê que a Ember está passeando Caminhando basicamente tranquilamente pelo metrô E no final desta cena Ela vai e ali se encontra com Wade Quando ela vai pegar o fone de ouvido dela Essa seria basicamente a cena que eles iam se conhecer pela primeira vez Mas esquece que no filme pessoal é totalmente diferente Porque no filme a gente vê que a Ember está lá Atendendo seus clientes e começa a se estressar E até explodir Vem um inspetor Wade Aparece ali para investigar o que está rolando E no trem ela está perseguindo o Wade também Já tem mais essa diferença E no trailer ela está tranquila de boa Só passeando pelo metrô Também em outro momento pessoal A gente vê que os dois estão ali no cinema E o Wade acaba comendo um pedacinho ali de fogo Da pipoca quente da Ember Queimando toda a boca dele Mas essa cena é totalmente diferente no filme No filme a gente só vê os dois ali no cinema tranquilos E todo mundo revoltado Porque a Ember está soltando aquela luz ali E ninguém consegue ver o filme com aquela luz Igual a galera que fica no cinema com o celular Nossa se você já passou por esse problema Deixa aqui nos comentários Outra diferença também total No momento em que Ember conhece o Wade Ele está todo fortão Bonitão Musculoso E de repente ele chacoalha ali Meio que voltando a sua forma original Ah e a Ember faz uma carinha de decepção para ele Ela meio que querendo Hum eu queria o bombadão Não essa versão aí Mas no filme é totalmente diferente Porque isso não acontece No filme ali tem sim essa cena né Beleza O Wade fortão E de repente ele volta Na sua versão ali tranquila Na sua versão de inspetor E de repente a Ember começa a gritar com ele E continua discutindo Ela não faz nenhuma carinha de decepção E galeritas Antes mesmo de lançar o teaser oficial do filme Elementos Lançaram uma animação do personagem Wade De 10 segundos Mas tá beleza E esse vídeo não foi lançado pelo canal da Disney Foi lançado por um outro canal né Que é o Kevin Tamer Tunis E ele tava tão bem animado Esse personagem Que a gente pensou que era até oficial Mas é tudo ao contrário pessoal Sim Ela foi feita por um animador profissional Mas nem mesmo trabalhava na Pixar Esse cara aí Meu E realmente o resultado ficou muito bom né Deixa o seu like maravilhindo Se você gostou desse conteúdo também Eu preciso saber beleza Deixa aqui nos comentários E agora Eu preciso fazer beleza Docesse